As imagens das câmeras de segurança próximas da rodoviária de Campinas registraram a ação dos dois homens que chegam em uma moto. Um deles desce e já começa a atirar contra as pessoas que estavam na calçada. A correria é generalizada. A ação dos criminosos foi muito rápida. Eles vieram nessa direção em uma moto e quando chegaram aqui na esquina, eles pararam, um dos rapazes que estava na moto já desceu atirando. Aqui nesse canto, geralmente tem muita gente, principalmente usuários de drogas, nesse horário entre 10 e 11 horas da noite. Esse é um ponto bastante conhecido da polícia, onde também é um ponto extremamente monitorado pelos policiais. No momento em que os criminosos chegam aqui atirando, um deles desce da moto enquanto o outro segue viagem, correndo para a parte de lá. As pessoas que estavam aqui de imediato já começaram a correr por causa dos tiros. Aqui mesmo, alguns já foram atingidos, pelo menos duas pessoas foram atingidas aqui no local. Enquanto isso, os criminosos tentavam correr para cá para matar o maior número de vítimas possível, segundo a polícia militar. Mas assim como a ação dos bandidos foi rápida, a ação da polícia militar também foi. Os policiais estavam muito perto daqui, basicamente na esquina, aqui onde nós vamos mostrar para vocês. Eles estavam naquela esquina lá, quando perceberam e ouviram os tiros. De imediato, os policiais já correram para essa direção, quase que junto com o motociclista, chegaram também aqui. Terão dois indivíduos montados em uma motocicleta. Um deles desceu da motocicleta e já começou a atirar contra outras pessoas aleatoriamente. Ele atirou no mínimo contra seis pessoas, sendo que duas delas foram alvejadas. E no bolso dele, após o confronto com a polícia militar, foram encontradas ainda mais seis munições. A gente acredita que ele tinha a intenção de recarregar essa arma de fogo e continuar atirando contra mais pessoas. Aqui já começou então o confronto. Os criminosos, correndo atrás das vítimas, não perceberam a presença dos policiais, mas continuavam atirando, mesmo com a polícia militar já aqui no local. Pouco tempo se deu em toda essa ação. Um dos bandidos corre para a parte de trás aqui, de onde tem essa espécie de galeria. Ele queria matar outras pessoas que correram para a parte de trás. Ele não percebeu que a polícia militar estava aqui no local. Ele continuou atirando. O rapaz da moto, que pilotava o veículo, entrou também na rua lateral, em frente à rodoviária de Campinas. Ele só percebeu que era a polícia militar quando os policiais já estavam próximos ali de onde estava tendo essa tentativa de homicídio. No momento em que os policiais começaram a trocar tiros com um dos homens, o motociclista então conseguiu sumir. Segundo a polícia militar, os homens que chegaram atirando não estavam atrás de uma pessoa em específico. Eles queriam atingir o maior número possível de vítimas. Nesses vídeos, as vítimas contam como tudo aconteceu. Os vídeos também mostram que a ação dos policiais foi tão rápida quanto a dos criminosos. A viatura da força tática chega praticamente junto com os bandidos. Olha, esse foi o local exato onde o confronto aconteceu. Como eu disse, o criminoso que atirava correu aqui para essa parte dos fundos porque quem estava na parte de lá correu para cá para tentar se proteger. Exatamente aqui nesse local, ele atirava contra essas vítimas que corriam nesse lote baldio, nesse lote abandonado. Quando os policiais chegaram aqui por trás, ele não percebe a presença dos policiais e continua a atirar. Os policiais pararam, deram voz de prisão, mas o criminoso não parou de atirar. Ele continua atirando contra essas vítimas que estavam aqui atrás no momento em que ele foi atingido. O rapaz da moto teria parado ali na frente, um pouco adiante de onde nós estamos, justamente porque ele esperava o comparsa terminar o serviço. Seria uma chacina porque, segundo a polícia, pelo menos seis, sete ou oito pessoas poderiam ter sido mortas aqui nesse local que foi evitado pela polícia. Essas vidas foram poupadas, os criminosos não conseguiram matar nenhuma das vítimas, atingiram, como nós falamos, dois homens, mas eles foram socorridos e passam bem. Já o bandido que atirou contra as pessoas e também contra os policiais, como eu já disse, acabou perdendo a vida aqui nesse ponto. E esse ponto, a gente percebe aqui, onde nós estamos, debaixo dessa árvore, é um ponto que geralmente é utilizado por esses criminosos para ficarem por aqui. Tráfico de drogas, uso de entorpecente, aqui a gente até encontra, olha só, aqui essas latinhas que são usadas para o uso de crack, o uso de entorpecentes, ali também pitucas de cigarro, pedaços de cigarro, cigarros também ali embaixo, roupas abandonadas. Mas esse é um local onde eles se reúnem para fazer esse tipo de uso de entorpecentes. E foi justamente esse local escolhido pelos bandidos para cometer essa que seria uma chacina, que digo mais uma vez, foi evitada pela polícia militar. Infelizmente, o bandido, como você disse, optou pelo confronto com a polícia militar e saiu perdendo. Nessa conta, o que a gente contabiliza são as vidas que foram salvas. Com certeza, mais de seis vidas foram salvas e foi evitada uma tragédia na região, talvez uma chacina. Agora, Tenente, o que fugiu da moto, por enquanto, não foi localizado, mas rapidamente será. Estamos trabalhando para isso, bem como a nossa irmã polícia civil, estamos em investigação para descobrir quem que era o piloto da moto. Legenda Adriana Zanotto